e fala galera começando mais vídeo para vocês diretamente do Japão e o vídeo de hoje é o seguinte hoje é o vlogzão raiz né estamos saindo agora para ir comer e depois a gente tem que fazer compra aquelas coisas de sempre né rotina do pai de família dos casados a minha já tá ali ó bora lá né uma braba aí ó vamos ver se criou um um lago aqui na carroceria olha velho um pouquinho ficou cheio de água mesmo hein ficou cheio de água ali porque choveu a semana inteira passou furacão daqui a pouco seca solzão que tá bora é galera depois da passada do do tufão né graças a deus hoje o dia tá limpo só que assim aqui onde eu moro né como eu falei no outro vídeo é abençoado não afetou em nada assim o tufão mas cidades próximas aqui teve lugares que alagou foi a tudo carro debaixo d'água casa alagada o bagulho foi feio velho chuva chuva alagamento né quem mora próximo de rios assim os rios encheu e ela alagou tudo e todo ano acontece isso aí quando chove muito mas é isso né graças a deus a gente mora no lugar que abençoado mesmo e hoje o dia tá bonito tá marcando sol aí uns três quatro dias depois chuva de novo tá bom pra ir no rio fazer trilha né velho faz tempo que eu não vou mas não vai ser hoje eu acho que eu vou não fazer o corre do das compras aí de casa fazer no mercado agora já é que hora que é meio-dia e pouco né meio-dia e vinte acordamos tarde pra caramba ontem nós fomos num um barzinho lá para o centro não filmei nada não mas nós fomos aí chegamos quatro horas da manhã e aí dormiu até 11 horas aí por que que eu não gravo na balada velho porque balada tem muita gente né muito tropelo não gosto de filmar assim as pessoas por isso que eu não gravo quando a gente vai agora vai pegar em pouquinho pega mesmo não arrumei ainda talvez quarta-feira chega as peças foi lá eu já erguei esse carro vixi maria tá lotado Mcdonald tá lotado rapaz tem até um tio do Mcdonald aqui organizando aí ó aquele Mcdonald que tem um suco de manga top olha Luan e aí Luan tênisão do basquete perdão agora não tô com sono ainda galera antigamente não era todos Mcdonald que você achava esse suco de manga aqui hoje parece que já tá tendo em todos entendeu só que um tempo atrás você pediu um Big Mac seto né que seria o combo aí você poderia trocar tipo a Coca-Cola por esse suco aqui só que agora né paga um pouco mais você trocava só que agora não pode mais entendeu então você pediu o Big Mac o combo que é o a batata e a Coca por exemplo você não pode mais trocar por esse suco então o que que eu fiz outro dia outro dia eu pedi né aí eu tive que pedir separado isso aqui daí eu tomei um copo de Coca e tomei um copo disso aqui porque isso aqui é bom demais né velho então sucão de manga da hora mesmo e aí explicando para você as coisas do Japão e outra curiosidade é pelo poder de compra que a gente tem aqui o Mcdonald é um dos lanches mais baratos que tem né tipo assim um Big Mac seto que é o Big Mac combo né que vem a batata ou o Nugget e uma Coca aqui custa 750 ienes menos de uma hora de trabalho entendeu então porra é muito barato você comer comenta aí para mim você que mora no Brasil quanto custa um Big Mac o combo na cidade que você mora aí eu não tenho base né cinquenta setenta reais quantas horas de trabalho precisa para comprar comenta aí para mim onde você mora e quanto custa porque aqui é muito barato você comer um Mcdonald entendeu e é isso né o poder de compra é diferente o país é justo tá ligado né enfim enchemos o bucho agora enchemos o bucho agora eu vou para o mercado aí é bom ir no mercado com a barriga cheia que aí você não compra coisa que você não precisa entendeu pega essa dica galera essa caminhonete aqui velho ela fica pitando quem não bota cinto lá atrás mas primeiro carro que eu tenho que que acontece isso que a pita para as pessoas de trás as peças giram é não é bom olha essa hammer aí velho que top tem uma hammer top bonita hein olha tem uma caveira só que assim não isso aí para você achar uma peça você está enroscado viu ela não é tão cara para você comprar mas é uma manutenção que é pesada né mas é um puta de um carro aí ó hoje veio a família inteira para o mercado olha a alegria da criança fazendo compra nunca gostou pegamos aqui já uns oião as batatas entendeu aqui no outro carrinho tem cebola tem cenoura laranja banana Denham e aí tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos pegar o caixa? Comprinha básica da semana Você está achando que comem pouco a família? 20 quilos de arroz por mês é arroz, hein? Bora, leva lá Bora, mano Aí, chegamos em casa Vamos guardar a compra agora Entendeu? Ficou brincando com saco de arroz Estava furado aí Depois o papai aspira, deixei Botei o vão para estender a roupa Enquanto eu vou dobrar Vai lá, estende sua roupa lá Faz sua parte Eu dei a opção de escolha para ele Quer dobrar ou quer estender? Ele falou que prefere estender Então eu vou dobrar essa roupa Vou colocando aqui Depois cada um guarda a sua, né? E olha o dia que for, ó Que top A gata já foi dar o peão dela Daqui a pouco ela volta A varandinha aí Até que está organizada, ó Tem uns papelão aqui para jogar Mas tem o dia certo O chão está pintado assim, ó Porque quando eu pintava meus carrinhos O negócio Acabou pintando o chão também Tem esse pé de árvore aqui também Que a gente não sabe o que vai fazer com ele Ficava aqui dentro da sala Mas não fica mais Tem dois hoverboard kart aqui, ó Apodrecendo aqui, ó No sol e chuva Não sei nem se funciona mais esses negócios Casinha de levar o gato Um galão de água Uma caixinha que não tem nada dentro Outra caixa que não tem nada dentro A corrente para neve Que não serve nenhum dos meus carros mais Aqui tem as duas barracas de camping Que eu deixo aqui fora Isso aqui é aquele bagageiro Que é lá da caminhonete Que eu falei que eu não vou instalar Qualquer dia eu instalo ele Só para vocês verem como é que fica E aí, ó Aqui tem uma Nerf Aqui tem outras Nerf Que o Luan não usa mais Deixa aqui E é isso, véi Realidade A mesa aqui, ó Mesa de camping Fica aqui fora também Top Aí, agora é hora de dar o talento aí nos carros Né? Lavar os dois de uma vez Deixar limpinho Porque tem que cuidar, né, véi? Porque O bagulho não é barato Daquele talento É a primeira vez que eu vou lavar a caminhonete Então os negócios aqui, véi Eu não sei o que que é Dá a impressão que Parece ferrugem Como choveu Não sei se é daqui Ou se caiu de algum lugar Bom, vou dar o talento aí, né Agora Lavar os dois Uma pancada só Macha Galera, esse carro daqui a uns dias vai desbotar Tanto que lava Pensa na mulher que gosta de lavar o carro Bom Lavei, agora é só secar Sim, senhor Jogar ele lá pra fora Lá, já podemos É, eu vou secar ele Seque ele Enquanto você lava o tempo É, porque, porra, dois carros é trampo, viu? O meu já limpei por dentro Aí, ó Acabei de lavar Agora é só secar E já era Dá um trampinho, hein? Carro grande Fiquei esperando a mulher me ajudar a filmar eu lavando Mas ela tava lá limpando o carro dela Não, mas você falou Não, você tinha vindo Agora já tá vindo Não, mas eu Esqueci Então não fui no Coloque a culpa em mim Eu tava ali disponível Você que me chamou Eu não tenho bola de cristal O mundo Feito Que 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 Aí, ó Acabou, vai embora, né? Zé Roela Agora falta o meu aqui ainda Só falta passar pretinho e já era Pretinho top aqui, ó Eu sempre uso Esse é brabo, viu, véi? Esse aqui é da Galaxy Pronto, agora sim Pretinho no pneu Deixou aquele talento, hein? Agora ficou mais zero que a zero Olha lá, ó Que top Ó o pretinho Como é que brilha Pensa num brilho Ó Esse aqui tá doido Olha aí, ó Ó a marca Obrigado, meu Deus Pelas oportunidades Bom Quarta-feira Vou erguer ela Chegou as peças Liguei pro Tani Guti Falou que chegou Então quarta a gente vai dar A levantada na bruta Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Bora, bora pra casa Serviço Feito Com qualidade E é isso Partiu embora Aí, galera Pra encerrar a noite Comer sardinha Alface Arroz e feijão Entendeu? E é isso O dia foi bastante Produtivo Hoje Fizemos bastante Coisas Né? E Se você gostou desse vlog Já deixa o likeão aí Comenta que é muito importante Agora eu vou Jantar Encher a pança Que eu tô cansado Depois Editar esse vídeo Postar pra vocês Demorou? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Falou Tchau Tchau